Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, estamos chegando, estamos no ar para apresentarmos mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 27 de junho de 2022, é isso aí. Vamos lá minha gente querida, a partir de agora o Nilson Araújo levando para você informações, prestação de serviço e as principais notícias da nossa cidade do Brasil e do mundo. Olha aí, você pode participar através do nosso WhatsApp, vamos colocar aqui na tela, é o 99782-4426, está aí já na tela para você interagir e participar aqui junto com a gente, tá bom? 99782-4426, vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Isso, e compartilhem aqui o nosso programa de hoje, compartilhem. Olha, uma policial militar foi prensada num acidente que ocorreu na cidade americana, olha, quase que a policial ficou gravemente ferida, aliás, ela teve fraturas, é isso que a informação que nós temos é que ela teve uma fratura, estava sendo feita uma blitz e um carro acabou não parando com o sinal de ordem da policial militar e esse cara aí, esse indivíduo acabou desrespeitando ali a blitz e deu sequência com um veículo que acabou batendo e atropelando a agente militar. Veja aí, o corpo de bombeiros foi acionado a comparecer no local, rua São Salvador, Parque Residencial Nardini, em Americana. 4 horas da tarde de ontem, 4 horas da tarde de ontem, uma policial militar foi atropelada, eles estavam realizando aí um bloqueio no Parque Residencial Nardini. A militar foi prensada contra esse muro da residência, foi fratura no joelho, no joelho da perna direita e vai precisar passar por cirurgia. Ela foi resgatada até a unidade de urgência e emergência e adivinha só, o suspeito aí que ele teria sido detido, foi detido e com sinais de embriaguez. Olha aí a irresponsabilidade. E ainda é com sinais que tinha ingerido, que tinha consumido, né? Droga, uma barbaridade, né? Agora a policial militar, a gente torce aqui para que ela se recupere o mais rápido possível para voltar às ruas e colocar criminosos bandidos na cadeia, né? Olha, o homem foi preso aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi isso? O homem de 28 anos foi detido aqui em Santa Bárbara do Oeste. A polícia militar deteve ontem, domingo, olha aí essa ocorrência onde o homem moreno. Tem imagens, inclusive, dos objetos que foram presos, pegos aí pela polícia, não é isso? Olha aí, tem uma chave de fenda e um simulacro, um simulacro, uma pistola aí simulacro, essa ocorrência de roubo. Como que foi essa ocorrência, hein? Essa ocorrência, ele foi preso porque ele roubou essa bicicleta, né? Com esse simulacro. Olha aí, policiais militares foram acionados. A vítima disse que um homem moreno havia roubado a sua bicicleta com uma arma na cintura. Só que daí, a equipe da polícia militar, em patrulhamento, conseguiu localizar esse criminoso na Rua da Prata. Rua da Prata Molon. E o mesmo estava com essa arma, uma faca e uma chave inglesa e a bicicleta roubada. Diante disso, o que que aconteceu? O cara foi detido e agora vai ter que se explicar aí pra polícia, né? É, vai ser muito difícil de se explicar. Com uma arma simulacro. Olha aí. E o roubo que teve numa joalheria no Parque Dom Pedro Shopping, na cidade de Campinas, né? Olha aí, uma situação aí lamentável que ocorreu nesse final de semana. Três pessoas suspeitas de participarem do crime, da invasão ao Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas, para roubarem duas joalherias. Foram presas na madrugada deste domingo. Uma das prisões aconteceu em Paulínia, após uma mulher ser feita refém, obrigada a levar dois homens que estariam envolvidos no crime até a cidade. Após ser liberada pela dupla, ela acionou a guarda municipal e informou que os dois homens a deixou em um bar no Jardim Adélia. Olha só que sufoco, né? Já as outras duas prisões aconteceram na cidade de Atibaia, onde a GCM recebeu a informação de que um homem tinha dado entrada na Santa Casa, paliado. Olha, essa é a joalheria. Monte... como é que é? Monte... Carlo. Monte Carlo. Ah, a loja vizinha é uma loja de sapatos, de calçados. Olha aí, ó. As pessoas correndo, tem ali uma pessoa até de cadeira de rodas e o que vai fazer a vendedora com a moça ali. Olha, é todo mundo correndo, alvoroçado. E o rapaz que foi pego, inclusive, dentro desse hospital, ele foi baleado. Foi baleado. Tem uma vítima. Um dos bandidos morreu. A informação que nós temos é que um dos bandidos morreu. Um dos bandidos morreu e o cara que foi ao hospital Santa Casa foi detido, né? Graças a Deus, nenhuma pessoa, nenhuma pessoa que estava lá, cliente do shopping, foi baleado, foi machucado. Graças a Deus, não foi ferido. Então, foram detidos aí... Eu creio que, na verdade, tem mais pessoas, mais indivíduos envolvidos nessa ação. Pelo que eu fiquei sabendo, mais ou menos umas 12 pessoas estariam dando cobertura para esta quadrilha que invadiu o shopping Dom Pedro na cidade de Campinas, hein? É o que eu falo, né? É o que eu falo. Não tem áudio da reportagem, não, né? Daquela... Tem áudio, não? Tem a mulher, uma vendedora, inclusive, que trabalha dentro do shopping. Ela explicou, ela disse, ela cedeu entrevista à polícia militar e ela disse, ela relatou os momentos de sufoco que ela sofreu. Olha aí, põe no ar. Eu estava dentro da loja, arrumando algumas formas, e aí eu escutei o tiro. Só que o vendedor que estava na frente da loja achou que era um manequim caindo de alguma loja perto, porque já aconteceu outras vezes, e aí ele foi para fora. Aí, nisso que eu ouvi, eu apertei o botão para descer a porta e fui correndo para frente puxar ele, porque ele estava saindo para fora. Eu puxei ele e falei, não é tiro, não é manequim caindo, é tiro. Aí, atira, atira, e todo mundo saiu correndo, correndo no corredor, gritando, gritando. E aí, eu saí para fora da loja e fui começar a chamar o pessoal que estava no corredor, naquela, na parte da doca, para entrar dentro da loja, para eles se esconderem, para ele porque ela tinha criança, enfim, um monte de gente, comecei a chamar. E o cara estava caindo no chão, baleado, nos funcionários, aí eu pulei ele e olhei, assim, o cara estava saindo de dentro da mão de Carlos com a arma enorme na mão e saindo correndo aí, né, depois de uns 5 minutos, o pessoal, os policiais chegaram atravessando o corredor para ir atrás dele. Aí, eu pulei de dentro, pulei de volta o cara e entrei para dentro da loja, chamando o máximo de gente, depois eu fiquei trancada. Aí, passou, tipo, o pessoal ficou dentro da loja uns 30 minutos, depois saíram e o segurança passou, falando que podia abrir a porta. Aí, eu falei que não ia abrir, que eles ainda estavam dentro do choco, falei, não vou abrir. E aí, não abri, passou 3 minutos, outro tiro tem. Só que, o primeiro tiro foi do lado direito da loja, o segundo foi do lado esquerdo. A situação, né, a aflição aí dessa vendedora, de todos os funcionários, os funcionários lá do Parque Dom Pedro, em Campinas, é um shopping aí muito movimentado, passam, né, centenas, milhares de pessoas que vão lá, famílias, crianças, pessoas idosas, pessoas inclusive, de cadeira de rodas, como você bem viu ali, né, pessoas que, eu vejo aí, que poderiam ser alvejadas a qualquer momento, mas graças a Deus não ocorreu. Parabéns para a polícia, claro. Parabéns, porque ela acabou capturando alguns indivíduos, por isso que eu falo, o trabalho de inteligência da polícia militar é importantíssimo, né. O trabalho de inteligência, câmeras, as câmeras ajudaram muito. Essa pessoa que ficou refém, inclusive, dos bandidos, que ajudou a localizar, através da guarda municipal, em Paulínia, né, que conseguiu localizar um dos indivíduos. E o cara que deu entrada acabou entregando a fita, né, porque o cara, ele, ele deu entrada no hospital porque ele foi alvejado com um disparo. Olha, essa foi a joalheria, Monte Carlo. Esse negócio de joalheria, eu falei já para o pessoal aqui, falei, esse negócio de joalheria em shopping, não vira, não vira, por quê? É, porque isso acaba infringindo aí a segurança, a segurança das pessoas. Os bandidos, eles entram nos shoppings com uma facilidade tremenda, incrível. Qual é a segurança que os shoppings oferecem? E eu estou falando do shopping Dom Pedro, mas é para qualquer shopping, tanto aqui em Santa Bárbara do Oeste, como em outras cidades, Campinas, Hortolândia, as cidades da nossa região, no Brasil inteiro. Qual é a segurança que hoje o shopping, né, oferece para os seus clientes? Segurança desarmada, é isso? Se os caras chegam com uma metranca lá, você acha que os caras vão dar de cara e vão fazer o quê? Viu? Para aí, meu irmão, que aqui você não pode passar. É, mas é, claro que não vai fazer isso, claro que não vai. E outra, essas joalherias dentro de shopping, isso é um absurdo. Isso tem que, tem que, lojas como essas não tem que ter dentro de shopping, né, onde tem uma grande circulação de pessoas. Que segurança? Tem que ter, eu estava falando aqui que tem que ter daqui a pouco é porta, como é que é? Porta de banco. Tem que fazer igual, né, as catracas dos bancos. Tem que passar pela catraca para ver se o cara não está armado. Porque, veja isso que acontece de uma criança, de repente, pelo amor de Deus. O shopping está dizendo que está ajudando aí a polícia nas investigações, mas os senhores shoppings têm que fazer o seguinte, os donos, a administração têm que fazer o seguinte, têm que proporcionar segurança, né, e segurança teria que ser segurança armada no shopping, né, para botar esses caras para correr, não é verdade? Pelo amor de Deus, no horário de superlotação, no horário de pipa. Obrigado pelo carinho, valeu minha gente, mas é o seguinte, quero lembrar você aqui no finalzinho do nosso programa, que hoje teve início a vacinação da Covid-19 para pessoas acima de 40 anos, tá bom? Você que tem 40 anos a mais, acima aí, pode se direcionar a uma das UBSs aqui de Santa Bárbara do Oeste, sem necessidade de agendamento, tá bom? Leve o seu documento com foto, né, a carteirinha, o comprovante de vacinação também para você que tomou aí a primeira, segunda, terceira dose. Então, hoje começa a quarta dose para pessoas acima de 40 anos, tá bom? Então, tá aí. Aê, Lai, vamos em frente que atrás está cheio de gente. Boa semana a todos, aproveite a vida. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Aí, atende o telefone, tá tocando, deve ser da assessoria do shopping. Um abraço, tchau.